Fala rapaziada, hoje um vídeo um pouco diferente aqui, graças a Deus a academia aqui do meu prédio abriu de volta a gente vai poder fazer um treino com peso, já não aguentava mais ficar fazendo flexão, ficar fazendo coisa com elástico em casa então finalmente vamos poder puxar um ferro aqui pegar um peso mais pesado, já estava na hora, eu já estava sentindo muita falta disso então acompanha comigo que eu vou passar várias dicas no treino hoje, hoje eu vou estar treinando costas e bíceps mais especificamente é o jeito que eu gosto de treinar, eu sei que muitas pessoas gostam de treinar full body, por exemplo eu gosto de dividir menos músculos, gosto de fazer mais músculos um dia mas o jeito que eu gosto de fazer é dividir em ABC, então hoje eu vou fazer costas e bíceps apenas vai ser um treino bem intenso, eu vou estar tentando usar o máximo das máquinas que eu tenho aqui vou usar um pouco de peso livre também, vou tentar passar para você algumas técnicas, algumas coisas que eu aprendi com o tempo de treino então fica comigo aí que eu vou estar passando algumas paradas maneiras e depois do final do treino eu vou estar mostrando de bônus, vamos dizer assim também, a refeição que eu vou fazer pós treino então o primeiro exercício aqui vai ser aquela puxada aqui assim de costas que é como se eu estivesse em uma barra, só que como eu não tenho barra aqui eu vou estar usando a máquina, eu vou estar botando pouco peso no início para poder funcionar como um aquecimento vou estar fazendo alguns movimentos mais livres de costas também com aquecimento porque é muito importante o aquecimento antes do treino de hipotrofia para prevenir lesão e para você poder tirar o máximo da sua força durante o treino então vamos que vamos sem enrolação Música 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 Aquecimento está feito, agora vamos para o treino de verdade que eu quero pegar peso, bora, bora Música 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 Esse próximo exercício é uma remada baixa que ela acaba pegando mais a parte do meio e um pouquinho mais embaixo das costas eu gosto muito desse exercício e eu estou falando pouco durante o treino aqui porque eu estou tentando realmente aproveitar o máximo porque faz muito tempo que eu não treino na academia assim então eu quero voltar a sentir esse prazer de malhar na academia que é uma coisa que eu realmente gosto, então vamos que vamos Música 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 Vou fazer o exercício aqui agora que é conhecido como voador o invertido, ele pega mais a nossa porção lateral aqui das costas que é conhecido como a nossa dorsal, então é muito importante tirar essa parte das costas também então vamos fazer esse exercício e vamos lá, já é o nosso terceiro Música 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 O quarto e último exercício de hoje que a gente vai estar fazendo para esse treino de costas é o pull down e esse exercício, você precisa ter muito controle em mente e músculo para poder executar de forma correta senão você não vai acabar sentindo a sua dorsal porque a gente está tentando engajar no exercício e vai acabar sentindo o tríceps que a gente não quer sentir nesse momento então eu vou estar explicando aqui como que é a execução correta dele é um exercício excelente, vamos que vamos Música 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 Destruímos as costas, agora é a hora do bispo, vamos filmar Música Agora aqui a gente está fazendo a rosca martelo, que é quando você pega a pegada assim, quando o polegar estivesse para cima então você vai fazendo como se tivesse um martelo realmente esse movimento aqui para pegar o bispo, ele acaba pegando essa inserção do bispo aqui e um pouco de antebraço também, então é muito bacana esse exercício, eu gosto muito, vamos lá Música Música E o último exercício aqui para realmente terminar de moer o bíceps, aqui a gente já está faticado, porque costas acaba pegando um pouco de bíceps também eu peguei um anil aqui de somente 7kg, que é muito mais leve do que eu consigo pegar mas eu vou estar fazendo 30 repetições, para poder realmente atingir o máximo do meu bíceps aqui, vamos ver Música 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 Não consegui fazer as 30, como você pode ver, eu fiz 20, mas bem mal feito 20 eu vou diminuir, vou pegar somente 5kg para tentar fazer essas 30 repetições porque o objetivo aqui é dar um estímulo diferente, a gente trabalhou pegando cargas mais pesadas, fazendo mais esforço agora eu quero fazer mais repetição com menos carga, para trabalhar um pouquinho da resistência vamos ver se consigo agora com 5kg Música 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 Vocês viram aí que eu acabei que não consegui fazer as 30 repetições com apenas 5kg isso mostra que o treino foi efetivo, faticou bastante músculo, então está excelente, estou voltando agora para a academia então não adianta também eu tentar me matar, pegar tudo de peso aqui agora, porque amanhã eu não consigo nem me mexer direito então agora eu só vou dar uma malhadinha no core, porque é muito importante malhar o core, principalmente para o jogador de futebol para quem pratica exercício físico assim, a gente precisa de capacidade aeróbica, o core precisa estar forte, porque ele também fortalece a lombar então eu vou dar só uma malhadinha no core aqui, e aí acaba o treino, e aí eu suco lá em casa e mostro para vocês a minha refeição pós treino, vamos! Música Finalmente chegamos no treino, foi muito bom o treino, bem puxado, achei que rendeu bastante, já fiz o pós treino, você viu o que foi o pós treino foi um pouco de leite, um pouquinho de morango que eu achei perdido aqui, e 30g de whey, que vai me dar mais ou menos 24g de proteína então eu peguei bastante proteína nessa refeição do leite e do whey, e um pouco de carboidrato que vai ter do leite e um pouquinho de carboidrato que vai ter do morango também para poder dar aquela nutrida no corpo depois de um treino puxado, é sempre bom, eu me sinto bem com essa refeição pós treino eu recomendo também se você fizer, não é nenhum segredo, não fui eu que inventei, mas é muito bom, muita qualidade de refeição para logo um pós treino então, se você chegou até aqui, não esquece, deixa o like aqui embaixo, vai ter vídeo todos os dias dessa semana com certeza então eu estou gostando muito desse feedback que vocês vêm passando para mim, no meu Instagram também eu recebo várias mensagens falando que os vídeos estão maneiros então muito obrigado por todo esse feedback que vocês vêm passando, eu vejo você amanhã, tamo junto, um abraço e tchau!